a noite inteira, não dormi essa noite só pensando em uma letra de música que eu pudesse vencer a Selma ela acordou, olha acordou até agora ainda, tá com o olho, ó de tanto dormir, então se hoje eu não vencer ela, nunca mais eu vou conseguir isso, mas eu tenho certeza que agora vai dar certo, vamos lá gente eu vou sair da tua vida, é vou procurar outra mulher eu quero uma mais bonita e que não pega no meu pé uma mulher maravilhosa eu quero um amor de pessoa eu quero uma mulher gostosa eu sei que com ela a vida vai ser boa vai ser muito boa vai se você sair da minha vida isso vai me fazer bem na porta que você sair vai entrar um outro alguém e vai fazer amor comigo não é só uma vez por mês isso aí não ele vai fazer comigo tudo aquilo que você não fez você não fez o que eu não fiz o que eu não fiz foi tudo rapaz o que eu podia fazer o que eu não fiz graçadinho toda vez essa gracinha agora pega e toca eu tô sozinho que eu quero ver eu já cantei a música eu já cantei a música tu acha que por isso o povo vai dizer que tu cantou melhor eu já cantei a música eu já cantei a música eu já cantei a música